Meirinho, rumo à vitória! Rumo à vitória, estamos aí trabalhando, visitando as famílias, visitando os amigos e pedindo voto, pedindo voto para mudar, para gerar emprego, para melhorar a educação, para melhorar a saúde, para mudar essa cidade, para trazer o turismo de qualidade. O povo merece, a cidade está sofrendo, mas o povo merece o melhor e vamos trazer o melhor, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado.